O marcador de 0 a 0, 42 minutos. Riozinho, Osmar e Lexley. Você falou uma coisa e parece que o Leão lhe ouviu. Porque ninguém sabe, ninguém sabe quem foi o campeão de 78. Se foi o Flamengo, se foi o Itacais. Olha o Gil, bola erguida. Tocada a bola na trave, é o Luizinho. Gol! Gol, 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 gol. Luizinho, espera. O toque de cabeça de piquinho, a volta, o estoicismo, a palavra é essa. Desse garoto meter a cara, sabendo que está a Bel, que está Geraldo ali, e fazer um gol de cabeça é muita coragem. Baixa o Zé Mário, já foi o Moribá. Falta batida, fecha o Vasco. Gol! 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 Gol de cabeça! Ele retribui o gol, aquele Gil foi sobre ele. Vai lá e de cabeça dá um verdadeiro tiro com o seu frontal e manda a bola para o Barbote. Há uns 20 cravados do etapa final. Vasco empata!